O Shopping Bosque dos IPs vai dar o melhor presente de aniversário que Campo Grande poderia ganhar. Pantanal Steak Festival, a maior churrascada do Mato Grosso do Sul. O primeiro open meet do estado. As melhores carnes e os melhores churrasqueiros juntos. 1º de setembro do Bosque dos IPs. A cada 200 reais em compras, mais 40 em dinheiro, você ganha dois convites. Trocando de segunda a sexta, Pantanal Steak Festival. O dia pode ser especial. 1º de setembro do Bosque dos IPs.